E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje nós vamos analisar o trailer do ouro que a Capcom mostrou na atualização da primavera, então vamos ver juntos, bora pro vídeo! O ouro apareceu pela primeira vez no Street Fighter 3, ele é um eremita com mais de 130 anos, que é tão poderoso que pra se divertir nas lutas tem que usar apenas um braço pra dar uma chance pros adversários. Ele já tinha aparecido no Street Fighter 3, no modo história, da menage e do dalsinho. A Capcom mostrou a intro dele e também uma das roupas alternativas, achei a modelagem muito boa! Música 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 Pessoal, a Capcom foi conservadora nos movimentos. Ela recriou as animações em 3D mantendo a maioria dos movimentos originais, adicionando alguns novos. Fiz uma comparação com os golpes da Street 3. Música 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 O soco médio que lança o inimigo marca a registrada do ouro, estando em 3D. Música 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 O soco forte abaixado agora é um bom antiaéreo, pelo menos é o que parece. Música Música Ah, e outra, o overhead dele na Street 3 voltou, não sei se ainda é overhead mesmo, mas escapa de rasteira, e na distancia certa da pra combar, o pulo duplo também não poderia faltar, claro. Pessoal, e os golpes especiais seguem a linha conservadora. E ai pessoal, só fico curiosa se o Oro ainda vai ser um personagem de charge como no Street 3. E tem esse golpe de chutes novo, dá pra usar a finalização de combos. A versão EX dá pra usar como extensão de combos, pois lança o adversário para cima, possibilitando continuar o combo depois, esse roubo. A Capcom usou ideias de alguns especiais que o Oro tinha no Street 3 para V Skill e V Triggers. A vez que 1 é baseada no especial de Magia do Ouro. Dá pra ver que ele pode seguir a magia para aplicar pressão. Coitado do meu zangueco e mancada da Capcom. A vez que 2 é esse pulinho de comando que podemos completar com soco ou chute. Pra mim não pareceu tão útil. E pra vocês? O que vocês acham? Comentem ai! O V Trigger 1 é também um especial clássico do Oro. Ele ganha um golpe de agarrão bufado e que pode ser usado em combos. O VT2 é baseado em outro especial. Esses objetos que ficam voando acertam o inimigo e possibilitam novos combos. É interessante que os objetos que aparecem variam. E de acordo com o que aparecem os acertos ganham propriedades diferentes. Como eletricidade do boneco do Blanca e fogo. Com o PS Vita ali, eu acho que é o PS Vita. A Capcom mostrou alguns cubinhos. Parecem legais. Confira. Então pessoal. Eu achei muitíssimo bem feito o trabalho desse personagem. E vocês? O que vocês acharam? Um ótimo equilíbrio entre o antigo e o novo. Tenham curtido pra caramba o que a Capcom está fazendo nesta temporada. E vocês? Não percam os vídeos de análise da Rose e da Akira que vão sair logo. E é isso ai! Quero agradecer ao Ronildo Pessoa que estreou o Pix da Game Dove com a doação. E esse vídeo é especial pra você Ronildo. E pessoal. Sinta-se a vontade de colaborar que todo o vídeo irei agradecer. O Pix estará na descrição de todos os vídeos. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Deixe seu like e se inscreva. E é isso ai! Com o Pix aí! Então tchau! Tchau!